Fala pessoal, seja bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal do YouTube da Ella. Vou bater um papo com mais um aluno da comunidade, que está estudando no nosso curso de Design de Interface, User Experience, enfim, Product Design. E já está algum tempo com a gente, interagiu na comunidade, fez um monte de coisa e, lógico, conquistou sua vaga no mercado. Então, tem umas curiosidades aí para a gente saber, já escutei de alguns colegas que rolou uma ajuda aqui e ali da comunidade para o desenvolvimento, então já estou bem curioso e eu não conversei com essa pessoa antes, então tudo que ele falar aqui é também novidade para mim. Estou bastante animado para bater esse papo com o Tiago, que já está aqui no backstage, então vamos bater um papinho com ele. Fala Tiago, beleza, cara? E aí, Felipe, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, cara. Fico feliz de você estar aqui. Finalmente a gente vai ter esse papo, né? Já tinha um tempo que a gente estava para marcar, mas não dava, a vida é corrida. E, cara, para a gente começar, por favor, se apresenta. Fala um pouquinho de você, quem você é, para todo mundo te conhecer. Legal. As coisas acontecem quando tem que acontecer também, né? Estou bastante animado com esse papo, porque já tem mais novidades para contar, inclusive para o pessoal aí também, né? Mas, basicamente, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, venho de uma transição daquelas pessoas que são fora do design. Costumo até dizer que eu me descobri design ao longo dessa transição também, então foi bacana porque a minha formação mesmo no papel ali é administração, mas um pouquinho de tudo que eu já fiz durante os trabalhos focados mais em administração, depois tive outras mudanças de carreira também, tudo isso eu acho que ajudou muito a me encaminhar para essa parte de UX design. Então, apesar de ser fora de uma carreira fora do design, muitas coisas que eu atuava no meu dia a dia me ajudaram bastante. Estou bastante animado para falar um pouco mais sobre isso também. E, basicamente, é isso. Eu estou há dois anos, né? Na verdade, estou há um ano na Ellen, entrei em janeiro, né? Foi quando eu comecei a estudar mais, foi o meu primeiro contato mais formal, assim, dizer, com a parte de UX design. E, atualmente, estou atuando na Global Web, focado no time da Caixa Federica Econômica Federal como UX designer mesmo. Muito bom. É, cara, fintech está crescendo absurdo no Brasil, assim, tem um monte de oportunidade, um monte de vaga. De certa forma, é bacana ver isso, né? Porque, historicamente, a gente sabe que a galera sofre com os bancos, então é bom ver essa inovação acontecendo, novos aplicativos. E, cara, como é que está sendo para você? Você veio de uma outra área, como você falou, você tem uma série de experiências. Como é que está sendo misturar isso tudo e aplicar aí no seu dia a dia agora como UX designer? Legal. Está sendo muito gratificante, como eu falei, né? Não sei se você quer que eu continue um pouquinho do que eu fazia como administração, ou depois a gente vai ter uma pergunta... Fica à vontade. Não, a gente pode separar e falar um pouquinho mais, mas se você achar que agora é o momento, fica à vontade, cara. A gente está aqui para te conhecer e escutar de você. Legal, Filipe. Então, quando eu entrei na parte de... Depois de me formar como administrador, eu atuei muito na área de gestão de qualidade durante alguns anos, que tem muito esse foco de processo, de você entender causa-raiz. E, na minha área, eu era uma área de suporte. Então, também tinha essa questão de ser facilitador. Então, eu sempre estava ajudando outras áreas a encontrarem a raiz dos seus problemas. E aí, quando eu me deparei com a questão de UX Design, é o que a gente mais precisa realmente fazer, né? Não é simplesmente entregar a solução pronta, né? É ter esse passo de conseguir consolidar, né? Ter um pensamento mais sistemático para a gente tentar entender o que, de fato, está ocasionando de atrito do nosso usuário. Então, foi bem bacana poder trazer essa visão da administração, inclusive, ver paralelos com algumas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia como UX Design. Eu acho que isso facilitou muito o meu caminho de ter, pelo menos, uma maturidade maior nessa questão de entendimento de processo e facilitação também, de conseguir juntar. E, na verdade, sempre com a minha atuação tanto nessa área, quando eu trabalhei na área de gestão de qualidade, depois eu tive a oportunidade de trabalhar também como consultor de planejamento estratégico, eu sempre me colocava muito mais numa posição de, vem cá, eu estou aqui tentando ajudar vocês, estou aqui para aprender com vocês também, do que chegar já com conhecimento consolidado e tentar aplicar. E é muito isso que eu faço, né? Nessas primeiras semanas que eu tento entrar num projeto novo, eu tento realmente aprender um pouco mais sobre visão de negócio, também tentar entender um pouco quais são os entraves que os novos projetos estão passando para ver qual, dentro do meu ferramental, onde que eu posso ajudar, né? A parte de processo também, como eu posso ajudar. Então, acho que ter essa visão de gestão, de administração, de qualidade, me ajudou e continua me ajudando bastante. Acho que é até um ponto interessante, né? A minha carreira não foi tão planejada a longo prazo, mas eu acho que muito das coisas que eu fui fazendo foram se conectando, né? Aquela coisinha de conectar os pontos, né? E realmente está aberta às oportunidades, está também sempre estudando para a gente ver como que eu posso, como seria a melhor forma de me adaptar ao longo desse caminho, né? Então, apesar de uma das aulas, acho que o Patel, no Scope Time, você mostrou um gráfico, né? Para mostrar até um pouco da evolução da sua carreira. A minha é meio que parecida com o Serrote, mas acho que no final das contas, essas idas e vindas estavam fazendo sentido, estavam fluindo tudo para o mesmo caminho, né? Cara, muito bom. Você tocou em pontos maravilhosos. Eu acho que essa, dá para chamar de dor, ou principalmente medo, de muitas pessoas que estão começando, ou principalmente quem quer entrar nessa área, mas não vem do design e fica, ó meu Deus, será que eu vou conseguir? Porque eu venho da área XYZ. Às vezes é biologia, às vezes é administração, às vezes é... Eu já vi isso até na psicologia, por mais curioso que seja. Então, é legal você deixar claro que todas as experiências passadas, elas são relevantes, né? Eu já comentei, eu trabalhei em banco, isso foi minha primeira profissão por dois anos, e eu aprendi muito. Atendimento a cliente, suporte, né? Vendas também, então o lado ali de business da coisa me ajudou pra caramba, no início de carreira como designer e até hoje. Então isso é muito legal você compartilhar. E, cara, agora eu queria só dar um passo atrás, né? Acho que já deu para o pessoal te conhecer, entender um pouquinho mais de quem você é, o que você está fazendo, mas eu estou curioso. Por que você decidiu dar essa mudança, né? Você falou que seu gráfico aí foi um serrote. E por que UX? Por que Product Design? Quando isso aconteceu e o que que te motivou a dar quase que um saldo de esperança, né? Para você ir para essa nova carreira. Legal. Foi como tudo na minha vida, foram essas consequências, né? Que não sei muito de onde surgiu, mas eu estava atento com as oportunidades do universo ali, né? Uma coisa meio mística, mas é a verdade. Eu, antes de fazer essa transição, estava empreendendo um e-commerce, onde eu realmente tive mais contato com a parte design, porque lá no meu e-commerce eu fazia tanto, adaptava tanto a questão do layout, como também fazia o produto físico, que eu trabalhava com agendas focadas em planejamento. Então, eu fazia toda a parte de construção do produto, né? Trabalhava muito com essa questão do design think, de tentar entender com o meu cliente ali o que eu poderia adaptar e melhorar no meu produto para sempre trazer essa essa novidade, né? Porque como é um mercado que agora no Brasil está se tomando um pouco saturado, né? Ter esse pensamento, né? E realmente a gente tentar ver como que poderia fazer uma melhor, da melhor forma, um produto que é muito clássico, né? Foi trabalhando muito nessa visão de design. Eu fiquei nessa durante seis anos e fui percebendo, assim, tanto o desgaste de estar repetidamente fazendo a mesma coisa e de não ter mais aquela, até aquela vontade de continuar aprendendo mais porque não percebia muito mais sentido naquilo que eu tava fazendo. Acredito ou não, empreendendo a gente também sente isso, né? Porque acaba se prendendo em pontos mais burocráticos do que a parte da criação, que normalmente era o que mais me atraía. E aí eu percebi essa necessidade de realmente voltar para o mercado. Foi aí que, sem nem externalizar essa vontade ainda para alguns amigos, uma amiga me chamou, ela tava trabalhando numa consultoria de inovação para fazer uma entrevista. Passei na primeira fase e aí era a construção de um case e nessa construção de case não era uma vaca de UX design. Eu nem sabia nessa época o que era UX design. Era, na verdade, focada mais em um gestor de vendas, mais ou menos, né? Teria o primeiro contato com o cliente e aí eu faria a conversa e tentaria criar um escopo de um projeto para entregar para esse cliente. Não era algo que eu me via fazendo porque, particularmente, eu gosto muito dessa etapa e empreendendo, eu me apaixonei ainda mais nessa questão de conseguir materializar soluções mesmo, de estar ali no dia a dia fazendo e conversando com os meus clientes. Era algo que eu gostava muito de fazer. Mas esse foi um ponto bem legal porque nessa entrevista, uma das coisas que essa agência de inovação fazia era a parte de UX design. E aí, quando eu tava construindo o case deles, eu bati o olho e falei, nossa, é isso. Assim, foi uma catarse porque juntava justamente essa questão de produto como também a parte de estratégia e de gestão, que é algo que eu fazia e que eu gostava de fazer muito também na parte quando eu trabalhava como consultor de pranagem estratégica. Então, pra mim, foi muito natural porque era algo que eu buscava sem saber que existia ainda. E eu até brinco, assim, né? Foi até uma forma de relembrar o Thiago da infância, né? Porque eu sempre fui uma criança muito curiosa também. Sempre gostava de pesquisar e um dos meus programas favoritos era o Mundo de Bikman, né? Ele trazia vários experimentos e brincava de ser cientista. E até hoje eu tenho aqui, não é só discurso, eu tenho até um microscópio que eu ganhei na quarta série do Ensino Fundamental, que é pra me relembrar também dessa importância, né? De manter o Thiago curioso, aquele que gostava de estudar e ficar passando dia e tarde só olhando o jardim e brincando de fazer experimentos sozinho, assim. Acho que foi uma forma bem legal de me reconectar com essa visão mais analítica e cientista que eu tinha no passado, né? Cara, muito bom e muito legal escutar isso. Eu concordo. Eu acho que todo mundo que trabalha com product design, com UX, tem muito, né? Ou deveria ter muito desse lado cientista, né? Não é sobre isso que a gente tá falando aqui, mas daria até pra fazer uma palestra bem longa só sobre esse tópico. É fascinante pra mim essa questão. Mas, enfim, voltando a falar de você. Legal. Aí você falou, eu quero isso, é pra mim, tem tudo a ver. O que que você fez? Como é que você começou a, não sei, explorar mais, entender melhor, estudar, até... É lógico, eu sei que depois você se juntou ao grupo da ELA, a nossa comunidade, foi estudar a fundo, mas acredito que tenha tido um período ali antes. Como que você você decidiu aí, o que que você fez pra aprimorar, né? Pra se jogar nessa área e entender melhor? Legal. Então, acho que como bom entusiasta, a cientista, né? Eu comecei a fazer minha pesquisa. Foi nesse momento, assim, que entrei em outras comunidades também, a do Vargas UX, né? Que é, normalmente, pra pessoa que tá iniciando, né? Então, foi uma pesquisa de tentar entender as pessoas que estão inseridas, as pessoas que estão tentando se inserir nesse mercado, o que que é necessário, né? Ou quais são as recomendações, porque, realmente, era algo completamente novo pra mim. Então, eu comecei a fazer essas pesquisas, tanto de vídeos e de comunidade. Foi numa dessas... Foi, inclusive, depois, eu cheguei a fazer até um curso gratuito, só pra eu tentar sentir, ver como é que é o dia a dia, ver se realmente seria esse caminho que eu queria seguir. E aí, depois que eu tinha certeza, eu pensei, nossa, realmente, era o que eu tinha imaginado, é o que faz sentido, é o que o... As competências que as pessoas estão dentro desse mercado, né? Eu acho que eu tenho como agregar, não vai ser algo totalmente fora da curva, não vou estar fazendo uma reviravolta na minha vida, e vai ser, sim, um complemento. Depois que eu tive essa certeza, foi aí que eu decidi realmente realizar um investimento na ela, e aí também fiz uma baita pesquisa pra ver quais são os pontos favoráveis, né? Tanto da ela, quanto de outros cursos também. E botando na balança, fazendo ali a minha análise de concorrente, né? Vi que a ela tinha mais afinidade com aquilo que eu me identifico, com aquilo que eu também tava buscando nesse momento. Legal. Cara, bacana. Isso eu tô com um ponto maravilhoso, né? Que... Só uma observação. que a gente fica muito nessa, né? Ou pelo menos eu vejo muito isso. Ah, qual que eu faço? Qual que é melhor? Qual que é pior? Enfim, tem várias opções, é lógico, tem opções complexas, que talvez a gente não vá nunca recomendar, mas no fim, sempre tem mais de uma opção que é bacana, e a gente tem que ver o que funciona pra gente, né? O que bate mais com os nossos valores, nossos ideais, nossas vontades, e bacana. Enfim, eu te vejo sempre nas aulas da comunidade, e sei bem que tudo bate bem e faz sentido pra você, né? É um prazer enorme ter você lá com a gente. E, Thiago, tá, aí você estudou, decidiu, entrou na comunidade Aela e no MIDE, né? Que é um curso mega intenso, enorme. E foi que ano, cara, que você entrou? Foi ano passado? Foi 2021? Foi ano passado. Foi. Entrou na turma de janeiro. Tá. Então, foi ali ainda na turbulência da pandemia, né? Nervos à flor da pele e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi pra você? O que que você fez pra se organizar, pra garantir que, né, que a sua mente tava boa pra estudar, pra focar e não permitir que fatores externos aí te atrapalhassem? Legal. Acho que, e ainda mais esse período pra quem empreende, assim, no caso do meu negócio, foi um baque. Caiu muito as vendas, então já tinha essa pressão, e tanto eu quanto a minha esposa, somos sócios nesse empreendimento, né? Então, você ter a renda totalmente da família, né, voltada pra um empreendimento que você vê que não tá tendo tanta estabilidade, foi um período bem complicado também nesse sentido, né? Por isso que eu acho que ter esse primeiro passo, essa questão do planejamento financeiro, tanto quando eu trabalhava antes como consultor e eu decidi me dedicar ao empreendedorismo, foi um dos pontos que me deu mais tranquilidade, então já tinha ali uma renda pra eu não ficar tão afoito, tão aflito, porque quando eu saí da parte de consultor e de nenhum estratégico, eu não tinha nem validação do meu negócio ainda, então tiro mais no escuro do que foi quando eu fiz a transição pra UX Design, né? Mas aí já pegou, já tive essa lição, né, de realmente ter a importância de ter uma reserva de emergência, né, de ter pelo menos a garantia, porque infelizmente os boletos não pausam enquanto a gente tá em transição, né? E depois, acho que outro ponto foi essa questão também de entender como que funciona o MIDE pra eu tentar me encaixar no meu planejamento de estudos. A princípio, o que eu tinha planejado era realmente ficar nesse primeiro ano, nesse primeiro período sem ter preocupação de entrar em, ou tentar me candidatar, porque eu sei como esse processo, né, de você tá a todo momento sendo, é, passando por vários processos, né, sendo selecionado, sendo, é, esperando respostas de processo, né, é algo que estressa muito, então como eu realmente tava tentando consolidar mais os meus conhecimentos na parte de UX design, eu fiz um planejamento pra eu continuar, ficar pelo menos um ano mais dedicado aos estudos, e aí no próximo ano seria quando eu, de fato, ia começar a me dedicar às vagas, né, como todo planejamento nem sempre é 100% certo, né, o planejamento não é pra ser 100% certo, né, que eu até brinco, eu não dava palestras de planejamento estratégico, falava que o planejamento, ele é como se fosse uma trilha, né, ele te dá uma direção, ele não tem que ser um trilho, que é engessado, né, e no meu caso foi até bom, essa direção que eu tomei, né, me ajudou a realmente ter mais tranquilidade nos estudos, mas eu fiz essa mudança ali de conseguir uma oportunidade antes do previsto, né, na verdade foi até mais de uma oportunidade antes do meu planejamento previsto, que pra mim foi muito feliz. cara, muito bom, mas peraí, deixa eu dar uma pausa, antes da gente avançar, né, pra essa, esse resultado, pro sucesso que você conseguiu, eu fiquei curioso, porque como você veio desse lado da administração, e você comentou aqui, né, que deu algumas palestras, planejamento estratégico, eu posso falar que é uma área que não é simples para designers, e eu dou aula pra designers tem mais de uma década, então é uma coisa que já bati na tecla, já conversei, eu acho fascinante, mas talvez por nós designers sermos mais criativos, às vezes a gente tem dificuldade com esse lado, enfim, e eu vejo repetidamente que para os estudantes rola uma dificuldade de se organizar, e product design é um mundo, você precisa se organizar, você poderia dar uma dica de o que que alguém pode fazer, talvez alguém que acabou de entrar na comunidade, tá meio perdido, como é que eu planejo, como é que eu me organizo pra ver isso tudo, ou se acontecer um fator externo que, sei lá, derrubo o meio emocional, o que que eu faço aí pra voltar para os trilhos, você tem alguma dica aí, alguma coisa que você possa passar para essas pessoas? Legal, acho que a primeira coisa assim também, né, nesse período que eu fiquei estudando, foi até bem legal, porque eu recuperei muito a questão do hábito da leitura, então foi algo que sempre me acompanhou e continua me acompanhando, acho que eu nunca li tanto livro quanto eu li nesse período, e foi ser algo natural, não foi nem alguma coisa que eu falei, ah, vou colocar como meta ler 24 livros no ano, não foi, realmente ter aquela necessidade de estar sempre querendo aprender, e a parte de UX Design me fascina por isso, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que, caramba, tenho a oportunidade de continuar aprendendo, né, então, eu acho que, e para conseguir esse hábito da leitura, uma coisa que eu fiz, assim, tanto para hábito da leitura, quanto também para estudo, é determinar bloco de tempo, então, eu colocava que todo dia, a partir das sete horas, eu iria estudar três horas no dia, isso sim, depois que eu já tinha mais consolidado, no começo, acho que é importante também, até para evitar essa questão da ansiedade, né, que a gente sempre fala, você sempre comenta muito bem nas aulas também, eu começava a colocar metas bem menores, então, a questão do livro, por exemplo, eu colocava, sei lá, ler três páginas por dia, porque eu estava ainda nessa questão de exercitar o meu músculo, e aí, depois, naturalmente, você vai pedindo mais páginas, então, eu colocava o mínimo para eu conseguir ter essa satisfação de eu ver que eu estou avançando a leitura, mas sempre com um compromisso fixo de estar me dedicando naquele horário, mas quando você coloca esses blocos de horário fixos para você se dedicar, primeiro que cria essa questão do compromisso, e aí tem até uma, e segundo, tem até uma das leis de Weiss que a gente fala, quando a gente, se você não colocar alguma coisa naquele tempo, outras coisas vão acabar assumindo o horário do que seria a sua prioridade, né, então, a prioridade tem que partir da gente mesmo, de colocar isso como um compromisso fixo. Legal, cara, muito bom, você deu uma aula resumida aqui de criação de hábito, né, e, de fato, psicologicamente falando, isso faz toda a diferença, seja para qualquer coisa na nossa vida, né, então, isso ajuda muito para quem quer ali estudar, crescer, e crescer rápido. No início parece difícil, mas depois passa um tempo, como você falou, você acabou lendo, pelo seu Entendi Certo, 24 livros em um ano, que é magnífico, parabéns por isso. E, cara, você acabou falando, que assim, eu sei que você está numa vaga, você comentou ali que é uma consultoria, está atuando com a Caixa Econômica, legal, bacana, mas você acabou falando que teve mais de uma oportunidade, me conta um pouco mais, o que aconteceu, cara? Legal. Nesse período, assim, acho que até uma coisa que me ajudou bastante também, você até comentou, né, que você está sempre presente ali na comunidade da Ela, né, e eu gosto realmente de estar dando o meu centavo ali também, de estar devolvendo para a comunidade tudo que a comunidade já me deu de tão bacana, de tão incentivos, né, então, tem pessoas que eu admiro bastante, que eu conheci na comunidade da Ela, e nesse ano também, assim, além disso, eu também acho que uma coisa que facilitou o meu caminho foi a questão de trabalhos voluntários. No ano passado, também entrei numa ONG, já para começar, pelo menos até um primeiro case prático, case real, para ver também como que é, no dia a dia, né, trabalhar com outros desenvolvedores, né, então, tem muitas ONGs que, apesar de serem ONGs pequenas, têm uma estrutura muito legal, então, eu dei a sorte de entrar numa ONG chamada ArtSol, inclusive, quem fez a minha entrevista para entrar na ONG ArtSol foi uma aluna da Ela, Ela estava, na época, nessa posição de liderança da ONG que participava, e também participei de outros desafios, até o Vagas e o Expe teve um campeonato para ajudar outras ONGs, e o grupo que eu fazia parte foi um dos grupos que foi vencedores, né, então, acho que estar inserido em comunidade te ajuda, tanto nessa questão de contatos, de algumas oportunidades, seja para a empresa, até mesmo seja para a ONG, que hoje tem essa concorrência também, para você entrar numa ONG que tem uma boa estrutura, né, você tem que ter algum preparo também, como também nesse sentido de participar desses desafios, né, foram coisas que me ajudaram bastante, participei de pelo menos uns três desafios desses, que estão espalhados aí pela internet, e vale a pena sempre pesquisar para a gente conseguir ganhar mais calo na profissão, né, e foi participando desses desafios, né, que acho que ajudou tanto a consolidar mais os conhecimentos que eu adquiri na Ela, como também para começar a criar cases na hora de fazer a apresentação desses cases, também acaba ajudando a gente a ter uma desenvoltura para apresentar de uma melhor forma para os stakeholders, né. Então, a primeira oportunidade que eu tive, né, foi, inclusive, postada na comunidade da Ela, entrei como UX Design na CoBlue, então foi uma startup, é uma startup, né, foi uma oportunidade muito legal porque eu tive a oportunidade de pegar de ponta a ponta, né, startup é um ambiente bastante dinâmico, então é onde a gente tem essa oportunidade de ter um crescimento, pelo menos na CoBlue, na minha experiência foi isso, né, tive essa oportunidade de ter um crescimento exponencial, porque era o contato dinâmico com o PM e até fazer a entrega para o Dev, né, Então, acho que você ter um ambiente, assim, de favorecimento à experimentação também foi outra coisa muito legal nesse período que eu fiquei na startup, né, então o pessoal tem essa abertura, tem essa flexibilidade de, se você consegue trazer alguma experiência consolidada de melhoria de processos, né, não tem tantas áreas, tantas entradas para você conseguir começar a fazer a aplicação desses processos, Então, foi um período que eu fiquei lá seis meses, entrei em fevereiro, saí quase agora, foram seis meses, mas o crescimento, assim, e a consolidação desse conhecimento, para mim, parece que foi mais tempo, né, até eu brinquei com o PM, depois que eu fiquei mais ou menos três meses, ele falou assim, nossa, parece que você está aqui há muito mais tempo, né, eu acho que tinha essa sensação, né, de estar lá construindo coisas que a gente sabe que vai ser, vai passar muito mais período até, realmente, seria necessário passar muito mais período para a gente conseguir consolidar os resultados que a gente conseguiu nesse período que foi pouco, mas foi bastante intenso. Cara, muito bom, além de você dar dicas maravilhosas, eu escutei várias coisas que eu não sabia, não fazia a mínima ideia, e para mim é sempre uma alegria, assim, escutar como a comunidade, né, está sempre bem ativa ali, sempre calorosa e se ajudando, e que, no seu caso, por um acaso, essa sua primeira oportunidade ali foi com alguém diretamente da comunidade e tal, isso é mal barato, isso é muito legal. Acho que eu não vou cansar de me surpreender com isso, cara. Que bom, parabéns por todo o seu sucesso. E me conta um pouquinho, assim, tá, aí você passou por isso tudo e rolou essa vaga que você está agora. Como que você foi parar nessa consultoria para trabalhar com um dos maiores bancos do Brasil? Eu não sei dizer, talvez seja maior, enfim. Como é que você acabou caindo aí nessa situação? É, agora você vai gostar de ouvir mais uma vez, né, porque foi graças à comunidade da Ela, mais uma vez. Eu acho que por isso que é importante, né, a gente realmente estar ativo, né, estar procurando fazer laços, não só por conta disso, né, de conexões, né, mas eu sempre me coloquei nessa posição de tentar aprender com as outras pessoas da Ela, né, e tentar também, com um pouco o que eu tenho de vivência, ajudar de forma genuína, né, porque as pessoas percebem, né, então não adianta a gente, sei lá, estar numa comunidade de mil pessoas se você não está ali absorvendo conhecimento e se você não está ali também distribuindo. Eu acho que, naturalmente, as pessoas vão te reconhecendo, né. Na Coblu, eu entrei como UX Junior, né, hoje na Global Web, né, apesar de pouco tempo, né, como falei na Coblu, eu sempre tive essa preocupação também, né, de fazer as minhas entregas, mas também pensar de como eu posso ajudar a deixar de forma mais sistemática UX, né, acho que essa minha visão de processos, né, de administração, de gestão ajudou, então fazia um papel que era sempre além daquela entrega que eu era determinado a fazer, né, terminar de fazer as entregas, mas pensava também como que eu posso ajudar a consolidar a maturidade de design aqui na Coblu. Eu acho que esse reconhecimento me ajudou muito também na hora de, inclusive a Raema, né, uma pessoa super querida que me indicou para a Global Web, acho que ela, por conta de todo esse meu histórico, né, a gente também teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos em outros cursos também juntos, né, então, de trazer essa experiência mais consolidada, né, de me posicionar, acho que principalmente é isso também, né, se posicionar também com humildade, né, reconhecendo realmente os pontos em que você pode ou não falar, mas também trazendo além do que seria o básico ali para ser feito, né, então sempre tive essa preocupação, eu acho que isso ajudou ela a me reconhecer, por isso que ela fez a indicação, e aí eu passei pelas entrevistas, foi um processo bem tranquilo, bem natural também, eu acho que tudo isso me ajudou, né. Cara, show de bola, muito bom, muito legal ouvir, e curiosamente a gente teve, né, esse coffee time interno ontem, essa aula lá, e você basicamente aplicou várias coisas que a gente estava conversando ontem, que eu falei, né, até da minha carreira pessoal, então muito legal escutar, tenho certeza que seus colegas de comunidade vão adorar saber disso, vão pegar várias dicas aqui, muito bom mesmo. E conta um pouquinho então para a gente, você já falou aí da entrevista, como é que foi? Não sei, você tem alguma dica sobre entrevistas, talvez o que fazer, o que não fazer, o que você aprendeu com a sua experiência, que pode ajudar alguém que está nos vendo aqui no YouTube quando forem aí procurar suas vagas? Pô, bem legal. Acho que eu até me lembrei de um ponto, como eu vim também da administração, eu acho que no começo, eu fiz algumas entrevistas, e eu acabava me colocando muito mais no chapéu de alguém de gestão que está fazendo UX, do que realmente me colocar como no papel de UX design, que sabe gestão. Isso pode parecer pouca coisa, mas isso muda muito na nossa cabeça. Eu até lembro assim, na primeira entrevista que eu fiz, que eu não passei, mas foi até o final do processo, no final, a entrevista, a recrutadora, ela falou assim, poxa, era alguém da área de produto, ela falou assim, eu acho que de repente você ficaria muito melhor na área de Product Manager. E assim, para mim, eu falei, caramba, será que deu aquela crise existencial? Será que eu sou um Product Manager? Então, fiquei sem saber por onde seguir, mas aí eu pesquisei mais sobre essa área, foi até interessante, porque aí eu realmente tive mais certeza do caminho que eu quero seguir, que é realmente Product Designer, UX Designer. Acho que a primeira dica que eu dou para quem está fazendo essa transição é, como a gente comentou antes, reconhecer quais são seus pontos fortes, realmente saber utilizar eles, mas também fazer essa mudança de chave, a gente realmente colocar no nosso chapéuzinho de UX Designer, porque isso daí, a forma como você pensa, foi até um ponto que a gente comentou ontem, que pode parecer meio coach, mas é realmente a forma como a gente se coloca e se posiciona com os nossos pensamentos acaba realmente interferindo como as pessoas enxergam a gente. Então, depois dessa entrevista e depois de pesquisar um pouco, eu comecei a me colocar muito mais no papel de, como assumir, na verdade, no papel de UX Designer. E aí, a percepção das outras pessoas já foi diferenciada. Na primeira entrevista, outra dica que eu dou também, na primeira entrevista que eu fiz na CoBlue, era para a apresentação de um case e aí eu, ao invés de fazer o case em alguma outra ferramenta, eu fiz no Figma, trazendo também os componentes e os visuais da própria empresa. Então, são pequenos detalhes que ajudam a gente a se destacar. É sempre pensar em como eu posso me diferenciar dos outros candidatos. E nisso, são coisas que eu faço naturalmente também. No meu Medium, eu sempre procuro escrever textos, que são coisas que a própria Ellen incentiva a gente a fazer na hora de escrever o case. Então, eu sempre tento compartilhar esses ensinamentos e aprendizados no Medium. São outras formas que a gente tem também de conseguir mostrar como está sendo a nossa evolução tanto para o mercado como também para outros amigos. E mais uma vez, eu acho que isso aí, apesar de ser uma estratégia de como você ser visto no LinkedIn, acaba sendo uma forma genuína também da gente entregar aquilo que a gente aprende para a comunidade. Então, eu acho que quando você faz isso naturalmente e parte de você, acho que não se torna uma tarefa a mais. Você pensa assim, nossa, tu virou uma influência, né? O TikTok, né? É realmente... É uma dancinha. É uma forma que eu gosto de fazer para consolidar justamente o conhecimento, né? Cara, muito bom. Mais uma vez, você tocou em pontos maravilhosos. Assino embaixo, a gente já conversou muito sobre isso dentro da comunidade, em alguns encontros. a gente tem que se fazer ser visto, né? Mas da forma correta, sem ser chato, sem ser mala, sem ser, sei lá, exagerado ou sem falar o que não sabe, coisa que eu já vi algumas pessoas fazendo. Às vezes, quer, sei lá, criar conteúdo para ganhar visibilidade, conteúdo sobre algo que nunca fez, só leu. É perigoso. Então, tem que saber fazer isso da forma certa. e, curiosamente, quem tem experiência, alguns recrutadores, percebem. Se lê um texto que a pessoa está tentando, né? Só se fazer aparecer. Então, mais uma vez, muito bom. Obrigado aí pelas dicas. Imagina. Então, o ponto que o meu mestre de capoeira fala com a gente, que é justamente nesse sentido, né? A gente encontrar a nossa verdade também, né? A gente não pode ser subserviente, que às vezes a gente confunde humildade nesse sentido, né? De subserviência. De você se colocar no papel abaixo do que você é. E, quando eu comecei a fazer minhas entrevistas, eu acho que era até nesse sentido. Quando eu começava a destacar muito mais o meu skill de gestão, era uma forma de eu não acreditava muito em mim. Assim, eu pensei assim, ah, não sei se o que eu faço é legal, não é? Então, eu me colocava muito mais abaixo. E aí, com a evolução e vendo realmente os estudos, fui acompanhando, fui percebendo, não, eu tenho um nível bom, assim. Então, assim, eu tenho que ter a humildade também de reconhecer que eu sou melhor do que aquilo que eu estava me colocando abaixo, né? Então, acho que a humildade que eu prego é muito nesse sentido, né? De reconhecer que eu tenho muitas falhas e muito o que aprender ainda e isso é bom, mas também eu não posso deixar de destacar os pontos favoráveis que eu tenho, né? Cara, maravilhoso. Mais uma vez, assim, perfeito. A gente tem que tomar cuidado. É tudo sobre equilíbrio, né? Bate a famosa síndrome de impostoras, um pouco sobre isso que você está falando. A gente não pode deixar cair ali, tem que se valorizar, mas também não dá para exagerar, não dá para mentir ou não deve, né? Tem quem faça, é com cada um. Mas, enfim, muito legal. E acho que é muito por isso que também você obteve aí um resultado, né? Um sucesso no mercado bem rápido, na minha opinião, bem rápido, né? Mais ou menos um ano de estudo e a coisa começou a acontecer. Muito legal. Cara, partindo para a etapa final aqui dessa entrevista, conta um pouquinho para a gente quais são os seus planos de carreira ou, enfim, o que você imagina dentro dessa área que são tantas possibilidades e também tantas incertezas porque a área de tecnologia está crescendo tanto e evoluindo tanto que às vezes é até difícil imaginar o que vai acontecer daqui a 10 anos. Eu só imagino que vai continuar crescendo, mas o que vai acontecer eu não sei. E aí, o que você pensa para o seu futuro ou, enfim, você almeja talvez empreender nessa área? O que está passando aí pela sua cabeça? Acho que eu vou seguindo bem a estratégia que eu adotei nos últimos anos que é não fazer planos tão concretos para o futuro. Mas eu vejo até como você falou, eu tive um crescimento rápido e eu quero realmente também não quero manter o ritmo muito acelerado. Eu acho que tem que respeitar o momento de maturidade e uma dica que você me deu quando eu estava perguntando justamente sobre o próximo espaço a seguir, o que eu poderia fazer e eu apliquei isso na Coglu também é de perceber também quais são as necessidades da empresa que eu estou hoje se aquilo que a empresa tem de necessidade é algo que eu me vejo muito fazendo no futuro e a partir disso procurar me especializar. Acho que seria naturalmente, para mim seria natural percorrer o caminho de UX Strategy, é algo que eu tenho bem de longo prazo, mas nesse primeiro momento eu quero realmente continuar me consolidando, aproveitar que já cheguei numa posição que no meu planejamento eu demoraria mais tempo realmente para alcançar, mas aproveitar esse momento continuar estudando, tem muitas áreas específicas do design que eu quero me aprofundar, mas de caminho de longo prazo que eu vejo mais é ir nessa parte de UX Strategy, mas sem queimar a corrida. Um ponto engraçado, eu até esqueci de comentar isso, como é que são as coisas, quando eu estava fazendo o processo seletivo para a primeira oportunidade na CoBlue, teve um outro amigo de uma outra empresa que era fora da parte de UX Design, ele me chamou para fazer um processo seletivo e aí seria basicamente voltar o que eu fazia como consultor de planejamento estratégico, só que dentro de uma empresa. E na época eu não tinha certo a oportunidade da CoBlue, eu estava fazendo as entrevistas ainda e como eu falei, naquela pressão de empreendedor, de ver o mercado como está estável, eu falei, cara, acho que não vai dar para eu me dar esse luxo de nem dar essa oportunidade. Então foi o que eu fui indo e assim, era uma oportunidade financeiramente muito melhor do que a da CoBlue, como era uma startup, então, em forma de fundo lá seria pelo menos um nível pleno para a Senda, então fiquei mexido nesse sentido e aí eu já estava quase assinando a minha documentação e a CoBlue me chamou. aí eu, caramba, bateu aquela... E agora? E agora? O que eu faço? Mas foi legal porque esse agora o que eu faço demorou poucas horas porque para mim não fazia sentido não seguir por esse caminho de UX Design. Conversei com minha esposa e ela falou assim, olha, vai ser assim, a perspectiva que a gente tinha era a X, agora vai ser bem menor e tal, mas acho que essa questão de conversar, ter o planejamento, ter a confiança de qual caminho realmente fazia sentido para a minha vida me ajudou muito a tomar decisão e aí quando eu recebi a proposta da Global Web para mim foi muito feliz porque assim, nossa, realmente estou no caminho certo e ainda bem que eu não fui só pela questão financeira que de repente não sei como eu estaria hoje. Eu acho que o nosso planejamento a gente tem que incluir um pouquinho também de emoção e desse sentimento quando a gente e algo até estou prolongando aqui mas acho que é o que a gente que eu até acho interessante quando a gente fala de intuição que a intuição acho que ela só se dá nela quando a gente acredita quando você também tem mais calo é igual quando a gente está fazendo uma tela no Figma eu quero colocar 20 pixels e aí você consegue fazer de primeira e aí a gente volta na questão do hábito quando consolida essas coisas fica mais fácil da gente fazer essas leituras quando eu parei de sair da consultoria para entrar no empreendedorismo foi um tiro mais a cega eu segui um pouco da minha intuição mas eu também já tinha uma visão do que aquilo poderia gerar na minha vida a longo prazo porque empreender é algo que desenvolve muito costumo falar que é como se fosse a minha segunda pós-graduação porque foi empreendendo que eu aprendi marketing digital aprendi design aprendi atendimento a cliente se eu ficasse na consultoria eu não teria essa gama de aprendizado que eu teria e eu não teria outro momento para ter esse aprendizado hoje eu já estou casado não tem como a gente fazer um tiro totalmente a cegas então acho que a intuição ela é boa quando você sabe também que ela tem um fundamento é sentir perceber mas também ver se isso daí está fazendo coerência com a sua história foi muito disso que eu segui quando eu optei por esse caminho da startup ao invés de uma empresa que era mais consolidada cara muito bom muito bom assino embaixo acho que essa é uma forma muito boa da gente caminhar para essa etapa final a gente já falou sobre isso também internamente quem foca só no dinheiro não consegue crescer tanto isso é muito curioso e sinceramente eu acho legal ver que isso acontece com uma penca de gente não posso falar por todo mundo mas acontece muito quem foca mais ali um pouco na vontade na estratégia e às vezes o dinheiro diminui aconteceu comigo várias vezes eu estava já como designer eu estava ganhando X e eu ia ganhar menos daquilo mas naquele local eu ia fazer alguma coisa diferente e aquilo ia somar para mim e isso volta pode demorar mas isso volta isso vai se pagar em algum momento e é muito importante é muito legal que você digamos que deu essa aposta mas não era uma aposta no escuro como você falou você tinha todo um preparo você estava estudando então você sabia que que ia fluir muito bom mais uma vez parabéns para quem está nos vendo aqui no YouTube acho que só essa dica aqui já merece um like no vídeo lembra de clicar aqui que é essa forma de você nos ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas pode ser que algum conhecido seu queira saber sobre esse mundo de produtos, design, UX então deixa o like aqui aperta aí o botão não esquece e Thiago última pergunta aqui para a gente encerrar senão vai ficar muito longo se você tivesse uma máquina do tempo cara e você já me viu fazendo essa pergunta o que você faria se você voltasse no passado na época que o Thiago do passado começou a pensar hum UX design parece interessante o que você falaria para esse Thiago do passado erros, acertos ou enfim se tivesse chance de ficar dois minutos com o seu eu do passado o que você falaria? uma coisa meio filosófica mas eu acho que eu falaria viva se joga na ilusão porque todos esses pontos vão ser importantes para chegar a quem você quer ser no futuro cara simples direto e faz sentido e sim é filosófico é filosófico mas eu acho sempre muito interessante Thiago muito obrigado cara pelo seu tempo foram dicas maravilhosas tenho certeza que vai ajudar a colega e seus da comunidade quando estiverem assistindo e quem está aqui no YouTube também nos assistindo então brigadão sei que a gente vai se ver muito na comunidade você está sempre lá Thiago continua assim tem uma estrada maravilhosa pela frente tem muito que a gente fazer muito que a gente estudar e muito que a gente se ajudar como comunidade como colegas a elevar o mercado a crescer e a atingir patamares aí bacana tá então muito obrigado e mais sucesso para você imagina Felipe eu que agradeço por tudo todos os aprendizados e essa oportunidade de falar pessoal espero que a minha história tenha ajudado inspirado outras pessoas também o que precisar podem me adicionar e vamos seguindo junto muito bom e para você que está aqui no YouTube nos assistindo se caiu de paraquedas assina o canal vai vir muito mais conteúdo por aí sendo bem franco você não perde por esperar tem novidades aí no forno então assina o canal para você não perder nada se você quer saber sobre design quer saber sobre experiência do usuário esse é o canal certo acompanha ela para você ver tudo que vai vir por aí e lógico compartilhe compartilhar é amor então entrega esse conteúdo aí para quem você conhece que está lá meio perdido às vezes algum design gráfico que não está mais feliz é interessante conhecer esse mundo da UX está crescendo cada vez mais e precisando de pessoas como o Tiago que está determinado a fazer acontecer a estudar a ler 20 livros por ano e a partir daí alcançar o seu sucesso tá bom obrigado aí pela sua audiência e a gente se vê um grande abraço tchau tchau tchau